Neste último sábado, um evento especial e emocionante tomou lugar na Câmara Municipal de Osasco. Foi realizada uma sessão solene para homenagear o Grupo Caleb da Igreja Universal do Reino de Deus, uma iniciativa que tem inspirado e enriquecido a comunidade local. A solenidade foi presidida pelo vereador Joel Nunes, que liderou o reconhecimento ao trabalho valioso desse grupo. O Grupo Caleb é uma iniciativa notável e inspiradora, idealizada e formada por idosos da comunidade. Eles são conhecidos por sua dedicação em realizar diversas atividades recreativas e culturais, que promovem o bem-estar e a inclusão de seus membros. O grupo promove atividades como artesanato, oficinas de beleza, oficinas de autoapredisagem e muito mais, proporcionando um ambiente de convívio saudável e oportunidades para o crescimento pessoal. O Grupo Caleb foi criado justamente para isso, para a gente dar esse amparo à pessoa, ressocializar essa pessoa, dar a ela a oportunidade a muitos, até mesmo, de aprender a ler e escrever, porque muitos não sabem ler e escrever. A oportunidade também dela estar fazendo artesanato, alongamento, e isso é muito importante para o idoso, porque no grupo ele se sente em família, ele se sente amado, cuidado, ele se sente especial. Então, isso eleva a autoestima do idoso e isso é muito importante. O Grupo Caleb, ele cuida não só dessa parte, mas também da parte espiritual, né, porque é muito importante também para a pessoa. Para o pastor Fran Sadraf, receber a placa comemorativa é um grande ato de amor e reconhecimento aos trabalhos que o grupo exerce. Olha, para nós foi um privilégio muito grande poder estar participando dessa sessão solene, recebendo essa placa que o Grupo Caleb merece, porque é um grupo que cuida de uma classe de pessoas menos favorecida pela sociedade. A sociedade usa o ser humano até uma idade e depois encosta esse ser humano de lado, porque acha que já passou da idade. Não olha para a experiência, não olha para o que fez. Então, eles muitas vezes, eles se sentem menosprezados, ofendidos, entristecidos, e com isso eles acabam se isolando. A gente tem muito idoso isolado dentro de casa, depressivo. Por quê? Porque não tem mais valor para a sociedade. O vereador Joel Nunes, que também é pastor da Igreja Universal, enfatiza a importância de homenagear o Grupo Caleb, pois reconhece que os membros deste grupo são parte integrante da história viva da cidade, contribuindo para a riqueza cultural e social ao longo do tempo. Algo que chamou muito a minha atenção foi que esses senhores e senhoras que estão aí hoje com 50, 60, 70 anos, eles formaram o nosso país, ele formou o nosso estado, ele formou o nosso município. Enquanto nós estávamos nascendo, eles já estavam trabalhando. Então, eu achei muito merecedores essa placa comemorativa para esse Grupo Caleb. Legenda Adriana Zanotto